está para um jogo que o atleticano espera há mais de uma década, né? Um jogo que pode ser uma arrancada pro Galo voltar a uma final de Libertadores. Depois daquele título de dois mil e três, o Galo voltou a disputar uma semifinal da Libertadores em vinte e um. Isso, contra o Palmeiras. Aquele contra o Palmeiras, que jogou bem melhor do que o Palmeiras, mas acabou sendo eliminado. É. Então o atleticano espera desde aquela final voltar a uma decisão da Libertadores, agora nesse novo formato, com jogo único, com uma festa única. Como é que tá o coração atleticano nesse momento, Cláudio? Olha, a gente se vê o torcedor do Galo muito ansioso, né, João? E com expectativa boa, porque o Atlético vem sendo um time copeiro, né? É o time das copas esse ano e vem dando certo aí na Libertadores mesmo, foi conseguir aquela virada sobre o Fluminense espetacular na Arena MRV. Amanhã o cenário é diferente, né? Primeiro jogo em casa, mas o torcedor sabe, o Atlético, todo mundo também na cidade do Galo, diretoria, jogadores, comissão técnica, eles sabem que é importante uma vitória, construir um placar, porque na semana que vem é monumental de Nunes na Argentina, completamente lotado também. Aí o River vai ter o apoio da sua torcida e vai ter o ambiente favorável. Então o Galo quer fazer pelo menos o que fez com o Vasco, né? Ganha o jogo e leva uma vantagem pro jogo da volta. Se puder ganhar por mais de um gol de diferença, lógico, é melhor. E por isso, João, o Milito estaria com possibilidades aí de até um time do Atlético mais ofensivo. Pela apuração nossa aqui da Itatiaia, nós estávamos toda a tarde aí apurando daqui e dali com o apoio do nosso colega aqui, o Pantufo, que é nosso produtor, pra buscar informação do Atlético, informação de escalação do time. E há uma possibilidade de real do Davidson, hein? O Davidson pode pintar no time e se o Davidson pintar no time, seria no lugar do Rubens. Aí eu vou explicar, mas o Rubens sai, foi lateral esquerda, o Arani ia pra lateral esquerda, que é a função dele, né? Mesmo, né? Original. E aí faria um trio ofensivo com o Davidson, Paulinho e Hulk, mais ou menos como funcionou contra o Fluminense, né? Desde quando entrou o Davidson e o Davidson com estrela fez os gols da classificação. E não dá pra gente descartar também, João e Alê, uma possível entrada do Fausto Vera. Por conta dessa questão física mesmo, né? O Atlético teve um jogo, sábado, com um gramado muito pesado, com muita chuva no Rio e três dias depois tem que decidir mais uma parada como essa do River. Então, Fausto Vera e o Davidson, que não puderam ser utilizados por regulamento na Copa do Brasil, eles podem pintar no time. E se o Fausto Vera entrar, vai ser ou no lugar Otávio ou do Alan Franco. Mas temos que deixar essas possibilidades, João, reais de escalação do Atlético pra amanhã. Como é que o Galo tem que jogar amanhã, Alê? Pra sair com um bom resultado de casa e dar um passo importante e definitivo em busca da final. Bom, pra começar, né? Essa aí que o Claudião falou, eu repetiria a escalação. Um dos principais jogos, ou talvez o melhor jogo do Galo nessa temporada, que foi contra o próprio Vasco, né? Ele teve essa escalação, só faria uma mudança, uma única mudança, que é o Sarávia no lugar do Lianco, mas acho que essa dobradinha aí do Rubens com o Arana, não só dá mais liberdade pro Arana, que é um jogador fundamental, principalmente do meio pra frente, mas como também dá mais liberdade pra, pros jogadores mais decisivos, né? Paulinho, Scarpa e Hulk. Se você coloca o Davidson, e o Davidson jogou também numa das principais atuações do Galo na temporada, foi quando ele entra no lugar do Bernardo ali contra o Fluminense, o time joga muito bem mesmo, era pra ter metido mais que dois gols no tricolor carioca, você tem um sacrifício defensivo do Paulinho e do Scarpa, que eu acho que não vale a pena, e fora que você tá jogando, você não tá jogando com o Fluminense, né? Com todo respeito ao atual campeão da Libertadores, tá jogando com o River Plate, que tá invicto na na Libertadores, é a melhor campanha, são oito vitórias e dois empates, se você somar todas as competições, o River tem uma derrota nos últimos quinze jogos, tem muito provavelmente melhor treinador da América do Sul, que é o Galeardo, super campeão, um cara experiente, acostumado a esse tipo de jogo, então, eu acho que eu guardaria tanto o Davidson, quanto o próprio Vargas, que também é uma alternativa, por um segundo tempo, pra ver com o comportamento do adversário, como que o jogo tá se desenhando, mas principalmente pra proteger os craques do time, é pra preservar eles um pouco mais no momento defensivo, eu iria com a mesma com a mesma formação, viu João? Ô João, deixa eu mandar um abraço pra um irmão que eu tenho na comunicação, sabe que às vezes eu tive alguns atritos na comunicação. Ele é filho da Baby Sauro também? Não é filho da Baby Sauro, não, mas ele já deu um belo aperto nela, se você quer saber. O nosso querido Bruno Vicari, que é da da ESPN, tá aqui em Belo Horizonte, a ESPN vai fazer a cobertura dos dois jogos, a imprensa toda, né? Evidentemente, do Brasil, e eles transmitem o jogo de quarta-feira do Cruzeiro, mas a turma já veio pra cá, e o Bruno Vicari ficou comigo lá no bate-bola debate durante um tempo e tal, e é um irmão que eu tenho na comunicação, o pessoal chama ele de Bruno Vicarni, mas eu eu não não entro nessa, o nosso boneco quem é o irmãozão que eu tenho, tá sempre na nossa audiência e agora ele tá aqui, tá aqui em BH, aliás tá no hotel do do River, viu? Ô Bruno, se puder dar um só um tropeço. Vou dar um laxante. Exatamente, antigamente os caras tinham muita história que ele, você de antigamente, né, João? Que eles levavam até moças pra cansarem os atletas, sabe? E eu não participei dessa época. Não, 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 você. Você quis insinuar isso? Não, não, mas os caras tinham dirigente que fazia isso, o Bruno pode fazer esse papel, evidentemente não do dirigente, mas das moças. Um beijo, Bruno. Que traíra! O boneco quem é maravilhoso e aprende. O boneco quem é o boneco de neve? Você vê que não é só eu que é o boneco, né? Todo mundo é o boneco. De que? Não, você é um maravilhoso, um Deus na terra que eu abençoo todo dia. Para com isso, rapaz, isso é pecado. É, ok, perdão, mas é o Bruno Vicari, tamo junto, viu? Amanhã vai tá lá, no estádio lá e tal, vamos ver se ele paga alguma coisa, né? Cara, o cara quer visita, tá vindo na sua cidade, sei que vai pagar o jantar pra ele. Mas tá no hotel de rico, né? Mas a empresa dele é rica, né? Ele não tem culpa se nós somos mais austeros e modestos, mas ao menos a janta pro seu amigo, você pode pagar, né? Você sabe que a transmissão acaba um pouquinho tarde amanhã, né? Paga hoje, cara. Ah, hoje já? Tô no apito final. Então é qualquer coisa pra não pagar, pô. Entendeu? Olha só, cê tá enfrentando problemas como pragas, ratos, baratas, cupins, a solução está ao seu alcance, lá pra aquela mansão. Dos Olivenças. Dos Olivenças, ou para a mansão dos bonecos de neve. Galáxia imunização. Especialista em dedetização, sempre prontos pra resolver o seu problema de maneira imediata, com a eliminação rápida e eficaz de pragas. Serviço de qualidade, com a melhor equipe especializada. Atendimento dedicado para sua empresa ou residência, não espere mais. Chame a Galáxia imunização. Ligue trinta, quarenta, cinco, sete, cinco, sete, trinta, quarenta, cinco, sete, cinco, sete. Galáxia imunização, a melhor escolha em imunização e controle de pragas. Cláudio Rezende, pode avançar com mais do Galo. Ô, João, a gente tem informações já com a programação do Atlético pra pré- temporada nos Estados Unidos, batendo o martelo, né, João? Antes até da gente falar isso, do do torneio que o Galo vai jogar, vai ser o Inter e Coal Soccer Week. Olha, como bonito, hein? Inter e Coal Soccer Week. Só pelo nome já vale mais que é Libertadores, hein? É, o torneio do do organizado pelo Banco Inter lá no estádio, né, do Inter, do Orlando City, né? E uma baita oportunidade de exploração da marca do Atlético, do Cruzeiro para os Estados Unidos. A gente sabe a colônia brasileira na Flórida, a colônia brasileira nos Estados Unidos, vai ser bem legal, eh, a semana de jogos para Atlético e Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Atlético, Cruzeiro e São Paulo confirmados e mais, eh, o Orlando City também, eh, nesses jogos. O, o, Claudião. Ah. Eh, o Galo, o que que o Galo achou aí da, da classificação do Flamengo? Como é que o Galo avaliou aí a classificação do Flamengo? Olha, hoje a gente trouxe o presidente Sérgio Coelho um pouco mais cedo, né, na turma do bate-bola, João, há uma preocupação do Galo nessa final com o Flamengo, da questão histórica de arbitragem, né? E da última vez que eles se enfrentaram em dois mil e vinte e dois, Copa do Brasil, não foi final, mas foi mata-mata, teve um gol lá que o Hilton Sampaio, ele marcou sem uma definição do VAR, né? Eh, até hoje a gente não sabe se a bola passou ou não da linha do gol, ele foi muito convicto, o Hilton Sampaio. O que que o presidente nos falou, João? O Atlético tá enviando um ofício a CBF pra destacar o seguinte, o Atlético tá pedindo pra esses jogos contra o Flamengo não ter a arbitragem do Hilton Sampaio por conta desse jogo, do irmão dele, o Sávio Sampaio, que também não é um árbitro de primeira linha, não possivelmente não estaria escalado mesmo e o Daronco, o Daronco já não apita jogo do Galo por conta da questão do Hulk, né? É, ele teve um problema com o Hulk, que a CBF botou panos quentes, nunca trouxe a público, quando o jogador fala bobagem. É. Aparece áudio até do vestiário. Quando o árbitro erra, a CBF abafa e não mostra que foi o que aconteceu naquele caso. É, o Daronco apitou ontem, por exemplo, né? Por isso que o Galo acho que já colocou o nome dele. Tem um problema com o Hulk, tem um problema com o peso agora, né? Que ele parece que tá um bem minúsculo, impressionante, que aquele rapaz tá com uma barriguinha e parece que tá prendendo um pum, né? É. Já percebeu? Tá o quê? Aprendendo um pum, que ele tá com a, sabe? Que ele tá com um papoche. É, então o Daronco é esses três atos, João, e pediu. Eu acho que isso aí já podia tá já em evidência no futebol brasileiro, que é aquela linha de impedimento semiautomática que aconteceu na Copa do Mundo, é, pra ajudar, né? A questão de impedimento, da linha de impedimento, é, aconteceu na Copa do Mundo do Catar e também em alguns jogos aí de Liga dos Campeões, Premier League, então o presidente tá pedindo aí pra CBF, porque segundo o Sérgio Coelho, tanto o Maracanã quanto o Arena MRV teriam condições de ter, são estados modernos, esta linha de impedimento, então o Galo tem essa preocupação especial, João. E na quinta-feira, Cúpula do Galo estará presente pro sorteio, né? Porque teremos a definição de quem vai decidir em casa, se vai ser o Atlético ou o Flamengo. O Galo tem alguma preferência? É, o Galo, assim, não, o posicionamento oficial não tem, mas o Atlético prefere decidir na sua casa, né? Seria melhor decidir na sua casa e pode ser até simbólico, viu, João? Porque o Galo ainda não levantou nenhuma taça, nenhum troféu na arena, né? E esse Galo e Flamengo é uma rivalidade histórica, imagina se o Galo tem o primeiro título dele na arena sobre o Flamengo, aí vai ser pra lavar a alma do torcedor atleticano e é bom destacar, mas que a Libertadores não vai ser aqui, né? O Galo indo pra final, o jogo é lá no Mano Mental de Goi. Eu vou convidar o meu querido Eduardo Ávila pra vir aqui, antes desse Atlético Flamengo, porque é o maior conhecedor da história dos roubos do Flamengo contra o Atlético, pra não ficarem falando aí que ah, é choro, é blá blá blá, ô Eduardo, depois você me manda uma mensagem, me fala o dia que você puder vir aqui, vai ser um prazer recebê-lo aqui no bastidores, nós vamos relembrar a história daqueles roubos históricos do Wright, do José de Assis Aragão e companhia limitada contra o Atlético, porque o Atlético tem sim muitos motivos pra se queixar da história da arbitragem desse clássico, porque já foi muito. Olha, cada vez que eu vejo matéria, tape, daquele Atlético e Flamengo do Serra Dourada, onde o Reinaldo é expulso numa falta que se bobear nem pra amarelo era, aí depois o Éder, o árbitro tromba no Éder e aí vai expulso é, aquilo ali foi uma vergonha, um vexame. Então, meu amigo Eduardo Ávila vai ser convidado pra vir aqui relembrar essas histórias, pra refrescar a cabeça dos flamenguistas, é, que que não vão fazer de novo com o Atlético que já fizeram no passado, pelo menos esperamos que a CBF não permita os escândalos que já aconteceram no passado. Aliás, eu não sou muito de falar de arbitragem, mas River e Flamengo numa sequência de jogos decisivos. É muito azar, né? Nossa senhora, meu, é muito. É azar porque são duas grandes equipes, né? São grandes, inegável a qualidade das duas equipes, da equipe do Flamengo e da equipe do River. Agora, são dois times também que, que a alta cúpula do futebol adora ajudar, né? Nossa. E ó, e o Galo pode abrir o olho na Libertadores, porque tudo que querem é o River numa final, pra ver se vai o River, que já tá classificado pra, pro Mundial, e se ainda vai mais o Olímpia do Paraguai, que é o queridinho do Alejandro Domingues lá também, né? É dele e do pai dele, né? Time do coração, foram presidente, tudo, então é, tem que ficar muito atento aí nesses bastidores, né? Que é o nosso programa, inclusive. Exatamente.